Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON E ela já se pronunciou sobre esse jogo falando assim, ah, vamos ver, dependendo das vendas a gente pode voltar a pensar no Mega Man como franquia E isso é meio triste, sabe, porque Mega Man sempre foi uma franquia muito legal, muitas pessoas que eu conheço falam, pô, eu adorava jogar Mega Man quando eu era pequeno e tudo mais E aí você vê uma empresa cuidando dessa maneira da franquia, é um pouco triste Mas aproveitar, né, agora que vão lançar um jogo novo E essa nova mecânica de Gears é de certo modo um pouco apelativo, sabe, tá bom que ele exige, esse jogo exige muito mais a utilização delas do que os outros, mas mesmo assim Primeiro filho chefe derrotado Uh, porcaria Cara, Mega Man sempre teve um design de personagens muito legais, sabe Então vale a pena, são tantos robôs e variedade de criaturas que vai aparecendo Opa 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 Então tem que aprender, tem que, você tem que aprender a controlar bastante as, as guias porque elas elas sobrecarregam muito rápido Então quando você para de prestar atenção, você já não pode usar ela por um tempo, e aí você atrapalha, você atrapalha todo, sabe Aaaaah Ah! Boa! 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 Vai, seu corpo. O Mega Man sempre teve a habilidade de roubar os poderes dos chefes que ele enfrenta e aqui esse jogo, a Dema já traz dois poderes, esse poder elétrico e um poder de Broca, e os chefes eles sempre funcionaram como pedra papel tesoura, onde o poder de um dos chefes é muito mais eficaz contra outros chefes, então provavelmente um desses dois poderes aqui vai ser muito mais eficaz contra o chef dessa fase, esse tanque de energia ele serve para recuperar o HP da barra de energia ali na lateral do Mega Man, quando você estiver quase morrendo E aí E aí E aí E aí E aí E assim, eu sempre adorei muitos jogos de plataforma, sabe? Jogo tipo Mega Man e tudo mais Não, ele vai roubar, ele vai roubar Ah Colocaria Então aqui a gente chega no portão do chef Aquele tanque de energia eu não vou usar ele agora Caso eu morra contra o chef, eu acho melhor utilizar o tanque na próxima vida Porque eu vou ter uma barra cheia, com ele enchendo uma segunda barra, é como se pudesse utilizar duas barras de vida E aí 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 Esse monstro ele já havia aparecido nos trailers de divulgação do jogo E aí 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 Eu nunca pensava que você ia chegar tão longe. Você é um pouco menos de uma carga! Não! Estou aqui! Não! Não, 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 não tá daqui! Ah, eu enri! Ah, eu enri! Não, não, não! Isso aí! Ah, boa Pedro! Boa! Ai, não, não, não! Ah, meu Deus! Resaltar o tanque! Ah, que apelação! Ah, consegui! Caraca, com o Mega Man tá difícil! E aí, como eu falei, o Mega Man vai absorver a energia básica daquele chefe, e consegue utilizar um poder parecido, né? Um poder roubado! E um diferencial desse jogo é que os poderes que ele pega, as habilidades que ele pega dos chefes, ele modifica agora o corpo dele também. Ah, nos jogos anteriores ele modificava somente a cor do corpo e utilizava os poderes. Agora, a estética visual dele também modifica. E aí, você tem o poder comum e o poder com a Power Gear ativada, né? Bom, então... Então é isso, galera! Muito obrigado por acompanhar mais um vídeo aqui do Pad Games. Se inscreve no canal, deixa o like aqui embaixo no vídeo. Deixa seus comentários se vocês querem ver uma série do Mega Man quando for lançado, ou então de algum outro jogo que você gostaria. E, mais uma vez, obrigado por ter acompanhado esse vídeo. e até o próximo vídeo. Falou!